Se você gosta do conteúdo do canal, vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com.br Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... virou um ban, praticamente, feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos, é recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E uma coisa, a gente pode discutir a qualidade da atuação do Henry Cavill, se ele é um bom ator, se não é, se ele tem carisma, se ele não tem, isso tudo é discutível. Eu, particularmente, não acho ele um excelente ator, mas eu acho que ele tem carisma e presença e isso ajuda bastante. E, mano, está cheio de ator zoado aí, que tem uma carreira sólida e não é o caso dele, né? Não é o caso dele. Ele amarra o burrinho dele nos lugares que, pelo amor, viu? Mas uma coisa que a gente não pode falar dele é o apego que ele tem pelo material de origem de algo que ele está trabalhando. E isso ficou muito claro em relação ao The Witcher, principalmente de chamar ele de chato, chamar ele isso, chamar ele daquilo, tirarem sarro e, tipo, né? Quando o cara, na verdade, só queria que a série seguisse, na medida do possível, o material de origem. Nossa, né? Que coisa, né? Então, na segunda temporada, a morte do Roach era, pra ser, se fosse feita à vontade da showrunner, uma piada. Mas aí o Henry Cavill se recusou a desonrar o Roach, que é um personagem importante nos jogos, nos livros, eu, infelizmente, ainda não li. Mas é um personagem que está ali, junto com ele, o cavalo dele. Então, ele acabou fazendo uma meologia, né? Pra esse personagem. Ele não permitiu que o showrunner fizesse mais uma das palhaçadas que foram feitas diversas vezes durante a série. Então, ele sempre respeitou muito o material de origem. E eu, particularmente, pra mim, ele é a melhor parte da série, que não é uma série boa. E eu acho que também tem uma direção da série que fez com que ele virasse um... O personagem Geralt virasse um monossílabo, meio tacanho. Quando, na verdade, ele é um personagem extremamente charmoso. E esse charme, praticamente, não aparece na série. Pelo menos nas duas primeiras temporadas. Então, a contribuição do Cavill pra o roteiro aconteceu em mais vezes do que se tem noção. Se ele não conseguiu corrigir os diversos absurdos que os roteiristas e showrunners queriam fazer, ele, pelo menos, conseguiu diminuir a escrotice deles. E sempre que ele podia, ele fazia alguma alteração. Então, o cavalo dele tem um final trágico, né, no final da segunda temporada. Inicialmente, o roteiro era pra ser contar piadinha do episódio. Tipo, né? Hehehehe! Morreu o cavalinho! Hehehehe! Hehehehe! E aí, quem escreveu a cena foi a showrunner. E não tinha nenhuma intenção de dar foco pro cavalo, além de uma risadinha ocasional com a morte do animal. E aí, ele se recusou a fazer. E aí, eles já estavam tão de saco cheio dele que falaram assim, ó, meu, faz se quiser. E aí, ele fez essa... a cena se tornou uma eulogia ao animal, ao invés de ser uma piadoca estilo Marvel. Em diversos momentos, ele se recusava a fazer certas coisas e fazia alterações. E os escritores, assim como a showrunner, já estavam de saco cheio dele. Agradeceram profundamente a saída dele da série. E agora vão arcar com isso. Vão arcar com essa saída. E olha, eu duvido que a quarta temporada tenha um número de visualizações que as três primeiras tiveram. Que as duas primeiras e, possivelmente, a terceira e última com ele teve. Ou terá. Então, tá, tá. Inclusive, tem um boato de que o próximo... o próximo jogo The Witcher vai ser um remake do primeiro filme. Do primeiro jogo. Que ninguém jogou, praticamente. E... só que eles querem fazer as alterações pro público moderna. E a gente sabe o que isso significa. Que um monte de gente já tá com... já tá com uma pulga atrás da orelha. Sempre que alguém fala... Não, não, é pra audiência moderna. E a gente tá falando de um jogo que é baseado em folclores. Um jogo que é baseado em folclores europeus. Principalmente o eslavo. Então, mano, se eles começarem a fazer papagaiada. Se a CD Red Project também começar a fazer papagaiada. Vai ser outra bomba. Igual o... a série tem sido. E diga uma coisa. Diga uma coisa. O Last of Us 2 tá aí pra ensinar uma lição pras desenvolvedoras. Não importa o quanto o seu jogo tem um hype a continuação. Por conta do predecessor. Se o jogo não for ruim e não agradar o público-alvo dele. Simplesmente as pessoas não vão comprar. O Last of Us vendeu muito na... Porque todas as lojas pensaram. Meu, o primeiro vendeu que é o cão. O 2 vai vender muito. E compraram. Só que várias lojas ficaram com aquilo lá por meses. Tem loja que tem estoque até hoje. Que nunca renovou o estoque de Last of Us. E isso colocando o jogo em mega promoção. Tipo, vendendo o jogo a preço e custo, inclusive. O custo da loja, do lojista. E isso somou... Isso acabou aparecendo o número de vendas. E o que aconteceu foi o que a gente sabe. Então, mano... E agora? E agora? O Henry Cavill. O cara, nesse ponto... O cara é foda. Então, eu não conheço o Warhammer. Eu joguei o Warhammer em terceira pessoa do Playstation 3. O Warhammer Space Marines, eu acho. Se eu não me engano era o nome. Achei o jogo bem genérico. Mas ele é um apaixonado por Warhammer. Então, o mínimo que a gente pode esperar em relação ao Warhammer... É uma fidelidade ao material de origem. Com ele, pelo menos, é isso. E ele vai ser o showrunner. Então, né? Ele que vai dar o direcionamento. Então, vamos ver. Só o James Gunn não suporta o Henry Cavill. Vai ver a Margot Robbie ou a mulher dele falaram que o Henry Cavill não é bom o bastante. Mas é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Na tentativa de fugir do Shadowban, que o canal sofre, a missão agora é monetizar um outro canal chamado Não Sou Geek. Se você ainda não está inscrito, se inscreve lá no Não Sou Geek. Se você já é inscrito, assiste aos vídeos para que a monetização aconteça o quanto antes. Faltam ainda mais de mil horas para atingir a monetização do canal. Porque a intenção é que aquele vire o canal principal assim que a monetização dele ocorrer. Então, se inscreve lá e assiste aos vídeos. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando. E, meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles. E, meu, não tenho nada para reclamar deles.